Fala rapaziada do canal Mundo dos Trinca, tamo com ele, réu brabo, trinca ferro de outro, canta de outro, boa garoto, contra fato, contra fatos não há argumentos, tamo aqui com o polêmico, cadê pra cá, aqui, tamo aqui com o polêmico, limãozinho, já fiz uma limonada pra mim, cortei metadinha, botei pro meu passarinho, tá cantando? Tá, tá comendo? Tá, o passarinho tá fenômeno, já tá pronto rapaziada, só começar os torneios, primeiro torneio que tiver, nós vamos ganhar um troféuzinho, tá? Vitamina do campeão, vitamina do campeão lá, vitamina do campeão misturado com a ração SR240 e também com a selecta estrusada natural, no caso hoje tá com a SR240, beleza? É, joke, zera, fenômeno, já tá ali, canta de qualquer lugar, preparado pra guerra, tá? Então faço um manejo pra vocês e também, quem quiser comprar a vitamina do campeão, eu vendo aqui, beleza? Vou passar manejando esse vídeo aqui também, não é só propaganda não, é, pra você comprar a vitamina do campeão, tá começando a temporada, vai ficar pra trás se não comprar, é o 27997651944, manejinho de hoje, joke tá aqui no chão aqui, tá comendo o zetinho de alpiche que eu boto pra ele, cantando muito, tá? A mexida, que todo mundo quer saber, como vai ser a primeira mexida do joke na temporada, não vai ter mexida, beleza? Vocês sabem que eu não minto pra vocês, então não vai ter mexida, vai levar puro, vai ser puro, não tem fêmea aqui em casa, ele já tá bem pronto, tá? Então, saiu de uma muda perfeita, tá fazendo frio pra caramba, ele tá gritando assim, é, a mexida, que não vai ter mexida, na verdade, existe, qual que é? Eu vou deixar esse passarinho, cara, se o torneio começar, se eu for, eu não sei se eu vou no sábado ou se eu vou no domingo, provavelmente eu vou puxar a primeira puxada, né, no mês que vem, é, no domingo, tá? Se eu for no domingo, eu vou colocar na sexta-feira esse passarinho encapado, rapaziada, com a capa clara, tá? Não vai ser capa escura, com a capa clara, tá? Na sexta-feira, e lotado de, vai ter, vocês vão ver, vai ter fruto e verdura pendurada aqui, tá? E vai ter também o polêmico, tá? Vai ter o polêmico, porque contra fatos, não há argumentos, não tem como, o bicho canta, o bicho é bom, tá? E todos os meus passarinhos cantaram assim, mandar um abraço pra Zé Geraldo, tá? Um senhor que tem mais de 40 anos de torneio, que me ensinou esse manejo em um ano retrasado, se não me engano, e eu botei em prática pra vocês, já usava, mas não usava pra manejo. Lembrando, pedacinho pequenininho, uma vez por semana não vai matar passarinho, não vai fazer mal nenhum, nem pro intestino, nem nada. Segundo os veterinários, os renomados veterinários aí, né, que estão falando por aí, segundo eles próprios dizem, E o que? Eu assisti no canal do Fabiano, o renomado veterinário lá disse, que não há estudos que desaprovem ou que aprovam esse negócio, né? Então não há estudos específicos relacionados à alimentação, um estudo que falou, não dê limão pro seu passarinho, e também não há estudo que fala, já que não há estudo específico, não há estudo que fala nem que dê, nem que não dê. Então vai do criador, faz o manejo. O vídeo é muito bom, gostei do vídeo, tá? Acabou, ele foi criticar o nosso canal e acabou ajudando a gente também, muitos inscritos vieram aqui comentar comigo no PV do Instagram, né, que gostaram do vídeo, porque realmente o veterinário nos ajudou, né, falando, muito educado inclusive, falando que não há estudos, né, científicos que desaprovem o uso de frutas cítricas para o trinca-ferro. Então o manejo vai ser esse, tá? Vou colocar agora pra ele aqui mais quatro tenebrinhas, coloquei ontem quatro tenebrinhas, vou colocar mais quatro hoje, por quê? Porque tá frio ainda, né, então o passarinho nesse frio aí, ele se alimentar um pouco mais com alimentos mais ricos em calorias, não vai fazer mal pra ele, tá? Um fato interessante, vocês veem, aqui, ó, quando eu não tenho tempo, eu coloco ele nessa parede aqui às vezes, por quê? Porque o sol entra por ali, então aqui a pouco já tem sol batendo na garola dele aqui, mas antes do sol já ficar muito forte, o sol já vai embora, então esse passarinho fica filezinho, tá? Eu tava até esquecendo o que eu tava falando, cara, de algum fato importante aí, ah, tá, mexida com fêmea, como eu vou puxar puro, mas primeiro a fêmea não tá aqui, tá? Não tem fêmea aqui em casa, não tem fêmea, então não adianta eu botar machiado de fêmea, beleza, rapaziada? Então você aí que não tem fêmea e vai puxar puro a primeira vez, não bote machiado de fêmea, esse detalhe é importante, merece o seu like aí, porque ninguém vai falar isso pra vocês, é só o canal do Peçanha, cola que é sucesso. Gente, se o passarinho tá sem fêmea e vai puxar puro a primeira vez, não coloque machiado de fêmea, coloque racha, coloque barulho de roda, coloque... O canal do Elias tem muito vídeo lá, tá, de racha e de esquenta que também tem, o dele tá se especializando nisso, então tem muito vídeo bom lá, tá? Então, machiado de fêmea, passarinho puro, negativo, beleza? Porque senão já voltaria fêmea. Então isso aí, rapaziada, é só um manejo consciente, é um manejo inteligente, é sem achismo e é aquele negócio, não tem como você saber se o cara joga a bola bem, se ele nunca participou de nada, então às vezes o camarada, é isso que eu queria dizer pra vocês, às vezes o cara é um fenômeno, mas não tem o resultado, isso não quer dizer que ele seja ruim, né? Só que os que têm resultado comprovado, eles podem ter um know-how de falar, não, pô, eu sei o que eu tô falando, olha aqui, o meu resultado. Então eu sempre vou no meu canal continuar falando dos meus resultados. Quem quiser assistir, assiste, quem não quiser não assiste, mas eu sempre vou continuar falando dos meus resultados. E os meus resultados me ajudam a ensinar vocês que não sabem, o criador amador, o criador que tá começando, então eu acho que não tem problema nenhum disso eu mostrar meus prêmios, meus troféus, igual o maluco lá que tem uns cento quantos milhões de inscritos, o cara é grande, o cara é grande, o cara é bonzão, falou que fica mostrando troféu que eu tô cagando, eu também tô cagando muito mais pra ele do que isso, né? Então não tem jeito, não tem como copiar, não tem como ser igual, mandar um abraço aí pro melhor criador, na minha opinião, de coleiro do Brasil, aí revelador aí, João Jesus, e o segundo melhor, né? Vou até falar assim pra ele aí, meu amigo, João Fernandes, é de João, cara, falou que o cara é João, tem canal no YouTube, o cara é bom porque João Jesus tá fenômeno nos coleiros aí, não tem condições, porque esse cara tá fazendo com os coleiros, e agora com a mega contratação dele, né? Não tem condições, tá com um passarinho de quase um milhão lá, um passarinho fenômeno, tá? O coleiro tô doido, mas ele já revelou mais de 200 passarinhos aí no Brasil aí de coleiro, então mandar um abraço pra João Jesus, se você conhece o João Jesus, vai lá no canal dele lá e comenta aí que eu falei dele aqui, tá? Meu amigo também, tá? O cara é fenômeno, pra mim o melhor criador, revelador de coleiro hoje no Brasil. Manda um abraço pra mim, pra Alex Bahia, pro Elieze, pro Fabiano, pra toda rapaziada, e o Diogo que tá no fundo aqui cantando, arregaçando, se você gostou desse manejo, se inscreva no canal, compartilha, e lembre-se, sem machiado de fêmea, pra trinca ferro que vai ser puxado puro no momento. Valeu, tamo junto!